Essa é a controladora Worldview Full HD. Ela tem suporte de câmeras até 4K, comando 432 e também suporta até 157 câmeras, sendo que você pode operar individualmente 4 câmeras por vez. No painel dela você encontra controle de íris, autofoco e exposição, velocidade de joystick, zoom, transição e também uma barra para zoom wide ou tele. Ela conta com uma barra de programação que te permite configurar o desfoque do primeiro ou do segundo plano, blacklight para fechamento de íris e acesso ao menu da câmera. Você pode programar até 89 pontos de posição diferentes por câmera. Para salvar o seu preset de posição é bem fácil. Basta clicar em Save Preset, escolher a numeração, apertar Enter e escolher a posição da câmera, foco e zoom. Para finalizar, apenas aperte Enter de novo. Para chamar o seu preset é bem fácil também, é só apertar Call Preset e o número da predefinição que você escolheu. E aí é só apertar Enter. Essa é a controladora Worldview. 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 Obrigado.